Ninguém te pode dar um nome novo Tão grande, tão maior como tu tens Antes de seres cidade, não eras povo Que sabe aonde vens e de onde vens Antes de seres cidade, não eras povo Que sabe aonde vens e de onde vens Ninguém te pode dar outra ribeira Vestida de ternura até à fós No coração do bolhão a vendedeira Vai embalando o porto que há na voz No coração do bolhão a vendedeira Vai embalando o porto que há em nós Nas pontes desta vida que te deram Mais sonhos num futuro grande e novo E quantos corações por ti bateram Porto de vitórias que és do povo E quantos corações por ti bateram Porto de vitórias que és do povo Nem ainda tens o cheiro à mercia Num quadro um rebelo preso ao cais Nos bairros nascem rusgas de poesia Nas dores e alegrias são iguais Nos bairros nascem rusgas de poesia Nas dores e alegrias são iguais Nos bairros nascem rusgas de poesia Diz-me se é profano ou se é sagrado O rio que nasce do teu corpo Para que em cada cálice de fado Eu seja menos fado E tu mais porto Para que em cada cálice de fado Eu seja menos fado E tu mais porto Eu seja menos fado Na factу Investi Aória 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 Aória